Bom, não tô aqui pra falar não, tô afim de escutar música. Vamos lá então, pra vocês mais um pouquinho deles. Jagu, Jagu e Som, no Mubuca na TV. Já que tudo está igual, você apareceu pra mim. Não posso imitar me sentir assim. Como é que eu posso pra escapar dessa vontade que eu tenho de falar toda hora com você? Faço planos impossíveis pra te ver, mas pra mim são tão reais. E o que aconteceu, eu nem me lembro mais. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. Você me disse que não tá bem, que não para de pensar em mim também. Agora antes de dormir, por um segundo eu consigo até sorrir. Por que essa complicação? Distância é o fim pra quem tem coração. Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você, mas eu consigo segurar. Pra ter certeza que ninguém vai reparar. Que eu, oh, cada vez pior. E a saudade em mim é cada vez maior. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. E eu nem sei se algum dia eu já me senti assim. Eu nem me lembro de querer alguém como eu quero você pra mim. E é por isso que eu vou te dizer. Quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe. Eu não aguento mais ficar tão longe de você. Tão longe de você Tão longe de você Ó, pediram pra perguntar aqui, eu vou perguntar, não tem jeito, tá bom? Claro Se vocês gostam de um jeitinho carinhoso ou bruto na cama Eu não sei, eu não sei, pediram pra perguntar Tem que se equilibrar, tem que ter os dois, né? Um pouquinho de cada um, uma pitada de cada Sem exagerar nenhum Equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio Uma pauladinha também, de repente Ô, um tapinha bom, vixi Um tapinha não dó Pediram pra perguntar, eu perguntei Vamos então, que netos de bandinho vão aproveitar o programa Que não para, pra vocês então, eles Vamos dançar, vamos dançar, vamos lá Vamos lá de pé, vamos lá, vamos jitar Uh, 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 uh uh, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CARIHOSO DOOM EXPLODIU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM THOOK PARA PODER TRATAR TODO COMO A GENTE GOSTARIA DE CAROL DIAS DO PANICO A PANICAT CAROL DIAS COMBINADO CAROL DIAS DIA 18 PER gosp CIDADE NO BRASIL O SUCESSO VOCIO E noon que eu estou sabendo já, para vocês, Fernandinho, um pouquinho mais deles. Dia 12, então, Fernandinho, no Murruca na TV. Vamos juntar o...